Vamos louvar o louvor da harpa? Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Se pelo vales eu, pelegrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar. Irei com meu Senhor, pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Se pelo deserto Jesus me quer mandar, levando as boas nova de salvação sem par. Eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte e a dura cruz levar. Sua graça e seu poder, quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a cruz, eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, comigo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte e a dura cruz levar. A sua graça e seu poder, quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a cruz, eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus, eu desejo obedecer, pois na sua palavra eu encontro o meu saber. Fiel a Deus serei, fiel a Deus serei, do mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais tremerei, se Cristo comigo vai, eu irei. E não temerei, comigo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo vai com nós, nós vamos. Aonde Ele mandar, nós iremos, né? Cristo está na frente de tudo, né? Então, quando Ele está na frente de tudo, tudo é fácil. Então, se Cristo vai na frente, por que não? Se a gente for pro deserto, somos certos de que no deserto Ele está com nós. E a gente não estamos só, sempre, 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 Jesus está com nós, amém? Tá, gente? Então, eu deixei esse hino da harpa, né? Para cada um. Teve uma pessoa aí, logo no começo, que me pediu o número da harpa, né? Foi, eu acho que foi 82, foi 89 da nossa harpa. Acho que foi isso. E eu não sei louvar esse hino, sabe, gente? Eu vou ter que treinar muito esse hino, né? Para me louvar, foi um pedido de um inscrito aí. Foi uma pessoa que me pediu, eu vi. Aí, ele me pedindo, foi... Foi 89 que me pediram esse hino da harpa. Ele é muito lindo. Eu estava olhando, ele é muito lindo, tá? Então, essa pessoa que me pediu o hino aí, 89 da harpa, por favor, dê um oi aí para mim saber quem é, porque foi nos vídeos aí que eu vi, tá? Uns vídeos bem... Eu acho que está com uns dois ou três meses, por aí, assim que eu vi uma pessoa pedir. Não, eu acho que está com uns dois meses que uma pessoa me pediu esse hino, tá? O hino da harpa 89. Eu vou fazer de um tudo para mim trazer esse hino para você, tá? Beijo para vocês, tá, gente? Tudo de bom. Eu estava ajeitando a tela do meu celular, né? Que estava meio embaraçado. Até eu fiz um vídeo aí, daqui a pouco eu vou soltar ele, tá? Que eu não fiz vídeo hoje, tá, gente? E vou soltar esse vídeo para vocês. Mas antes de eu soltar, vou louvar mais um hino aí. Eu vou louvar o hino 244 da nossa harpa. Todo mundo conhece esse hino, né? Ele é lindo, né? 244, Louvai a Jesus, né? Diz assim... Louvai a Jesus, oh moroso, na cruz os pecados levou, Que nos enche de santo gozo Com sangue nos céus nos ganhou Ao meu Senhor Que tenho no meu coração Eu dou louvor Pois ele me deu salvação Louvai a Jesus poderoso Que vem me livrar da prisão Um povo cativo e medroso Que não tinha consolação Ao meu Senhor Que tenho no meu coração Eu dou louvor Pois ele me deu salvação Louvai a Jesus vosso guia Num mundo de tribulação Que não tem temor Quem confia em Deus Em Deus mais real proteção Ao meu Senhor Que tenho no meu coração Eu dou louvor Pois ele me deu salvação Louvai a Jesus Louvai a Jesus Louvai a Jesus da alegria Pois rei meu Senhor ele é E não tem temor Quem confia em Deus mais real proteção Amém? Amém? Então aqui esse último versinho aqui né Que diz assim Louvai a Jesus Louvai a Jesus da alegria Pois rei meu Senhor ele é Na cruz nos ganhou a vitória É verdade Jesus ganhou na cruz a vitória para mim e para ti tá? Vencei com Jesus pela fé Vencei com Jesus pela fé Vamos vencer com Jesus pela fé Tá? Lá na cruz ele ganhou a vitória para todos nós né Porque se não fosse meu Jesus eu acho que nós nem existiria mais aqui nesse mundo velho Tá gente? Então ó Beijo para vocês Deixe esse zino maravilhoso da arpa para cada um de vocês Que Deus abençoe tá? Tudo de bom Tá certo? Beijo para vocês Quem quiser mais zino da arpa aí só vai me pedir tá? Nem todos eu louvo não tá gente? Eu louvo alguns Eu não Assim eu louvo muito pouco zino da arpa tá gente? Mas eu gosto do zino da arpa Eu aprendi com a minha pastora tá? Então a minha pastora me ensinou muitas coisas tá gente? Beijo